Fala galera, bem-vindos a mais uma análise rápida. No vídeo de hoje eu queria falar com vocês uma coisa muito séria que são os impostos no Brasil para produtos elétricos, principalmente na verdade os veículos elétricos, bicicletas elétricas, patinetes elétricos, etc. Nesse vídeo eu vou te falar um jeito da gente conseguir fazer abaixar bastante o preço dos veículos elétricos aqui no Brasil. Então fique agora no vídeo para entender tudo sobre isso. Galera, quero fazer um vídeo bem rápido e inciso dessa vez para todo mundo conseguir ver o vídeo inteiro. Então realmente queria falar para vocês o seguinte, as bicicletas elétricas aqui no Brasil elas são bastante penalizadas e quando eu falo em bicicletas elétricas estou falando na verdade de patinetes, monociclos elétricos e tudo mais. Eles são muito penalizados aqui no Brasil e não é nenhuma dúvida, não é nenhuma novidade para ninguém que esses veículos aqui no Brasil são caríssimos. Então eu queria falar com vocês o seguinte, é uma coisa muito importante que está acontecendo agora e vocês podem ajudar bastante nisso e eu vou falar como. Primeiramente, o próprio CONTRAN já equipara as bicicletas elétricas no Brasil a bicicletas comuns, porém na parte fiscal isso não acontece. Hoje a alíquota de vários impostos são bem mais altos do que para as bicicletas comuns. Um exemplo é o próprio IPI, que é o imposto sobre produto industrializado. Porém galera, isso é até bem complicado falar porque as bicicletas elétricas, a grande maioria nem é feita no Brasil, os patinetes também. Mesmo assim é cobrado o imposto sobre produtos industrializados, sendo que eles são industrializados fora do Brasil. Mas isso é até outra parte que não vale nem a pena a gente falar sobre isso, porque é revoltante. Porém, a gente pode falar a questão de que as bicicletas elétricas têm hoje, juntamente com os patinetes elétricos e tudo mais, o imposto do IPI de 35%. Para vocês verem quão colossal e absurdo isso é, as bicicletas comuns têm um IPI de 10%, o que já é alto. Porém, se a gente for comparar o IPI das bicicletas elétricas com outras coisas que, cá entre nós, acho que são menos importantes, provavelmente para a nossa vida e para a nossa saúde, do que as bicicletas elétricas em geral. Por exemplo, as bicicletas elétricas são mais taxadas no IPI de 35%, sendo maior do que cigarro, tabaco, bebidas alcoólicas, fogos de artifício. Todos eles têm um IPI até menor do que as bicicletas elétricas. Então, na verdade, é um veículo que é tão sustentável como bicicletas elétricas, que não somente falando da questão de poluição química, mas também na poluição sonora. Bicicletas elétricas não poluem, nem patinetes elétricas não poluem a cidade, em questão de barulho também, que consequentemente aumenta o estresse das grandes cidades. Também o próprio trânsito se beneficia muito com as bicicletas elétricas. Então, era de se esperar que em todos os países, e isso acontece fora do Brasil e em vários países, eles incentivassem as bicicletas elétricas e veículos elétricos de micromobilidade urbana. Porém, é algo que não acontece no Brasil. Pelo contrário, aqui no Brasil parece que eles são desincentivados, principalmente com esse imposto IPI tão alto. Então, o que você pode fazer para ajudar a gente com isso? Eu vou deixar aqui na descrição e nos comentários também o primeiro comentário fixado e o primeiro link da descrição para você entrar urgente agora. E, galera, dois cliques você faz isso, é muito rápido. É um e-mail prefixado que vai estar aqui. Você apenas tem que preencher com seus dados e enviar. É o e-mail que vai ser enviado diretamente para o gabinete do Ministro da Economia e para o nosso presidente do Brasil. Então, falando já justamente isso que eu estou falando aqui, já está em todo o corpo do e-mail. Vocês colocam só os seus dados e enviem para a gente poder pressionar mesmo, porque isso só falta, já tem todos os trâmites rolando para isso acontecer, abaixar a alíquota do IPI de 35% para os 10%. Isso traria uma redução de preço muito grande dos produtos, patinetes elétricos, bicicletas elétricas em geral. Então, isso beneficiaria todos nós que gostamos desse modal. E é muito rápido, você consegue fazer isso muito rápido. É só clicar aqui no primeiro link da descrição, dar uma preenchida rápida. Pode ler lá para você ver o que é mais ou menos, mas você já tem todo o escopo lá, você não precisa nem escrever o e-mail. É só você colocar mesmo os seus dados bem rápido e enviar para poder pressionar os nossos governantes a nos ajudarem também nessa empreitada que estamos sempre aqui dia a dia cavalgando e melhorando as condições do Brasil aqui na questão da micromobilidade elétrica, que é algo tão importante e que ajuda tanto a sociedade e que infelizmente, como muitas coisas importantes do Brasil, não são bem vistas, não são tão incentivadas como deveriam. Então, isso é uma coisa bem triste e eu queria pedir a ajuda de todos vocês para realmente se ajudar. Pois são vocês mesmos, junto com a gente, nós somos o mesmo povo, todo mundo junto, que vamos nos beneficiar com a baixa no preço dos veículos elétricos, caso a gente consiga diminuir esse imposto aí, que não é nada mais justo a gente pagar o mesmo tanto de imposto do que as bicicletas comuns. Na verdade, até já as bicicletas comuns já têm um imposto alto, como tudo no Brasil, porém, se a gente conseguir se abaixar, o nosso que já é mais de três vezes mais alto do que o das bicicletas comuns, então, realmente, é uma coisa que me trava a garganta, é uma coisa que eu nem gosto muito de falar, que já me deixa muito chateado. Então, galera, esse foi o vídeo. Espero que todos cliquem aqui. Dessa vez, não vou pedir like, não vou pedir nada. Eu vou pedir apenas para você compartilhar esse vídeo, para outras pessoas verem esse absurdo que está acontecendo agora e clicar no link aqui, rapidamente, mais rápido que você puder, para poder nos ajudar com essa aí. Então, galera, esse foi o vídeo. Muito obrigado a todos que assistiram até aqui. Forte abraço e até a próxima.